Olá, tudo bem? Eu sou Gilberte Martins, aqui do canal TV Resistência Contemporânea. A gente vai fazer um vídeo bem curto, bem curto mesmo, para falar da última vingança do Bolsonaro. Contra quem, Gilberte? Fique, por favor, até o final. Eu quero, antes, rapidamente, fazer os pedidos que a gente sempre faz. Se inscreva no canal, comente aqui embaixo, escrevendo para pensar a política, compartilhe o máximo que você puder, porque é uma forma bacana de você ajudar o canal. E, claro, repito, vire membro. Por que, Gilberte? Porque esse aqui, cara, é mais um espaço da classe trabalhadora brasileira, tá bom? Vamos aqui para o assunto, vamos aqui para o tema desse pequeno vídeo. O Bolsonaro se elegeu em 2018 e quase venceu em primeiro turno, por incrível que possa parecer. Aquela fakeada de juiz de fora ajudou bastante. Claro que não foi só isso, mas aquela fakeada do dia 6 de setembro de 2018 ajudou muito. Venceu as eleições, 57 milhões de votos. Segundo muitos analistas, ele só não venceu no primeiro turno, porque tinha o Haddad à frente, um professor universitário, um cara, ex-prefeito de São Paulo, o cara foi ministro, um dos melhores ministros da educação, da história republicana e etc e tal. Mas tinha um outro ponto importante. O Nordeste. O que é isso, Gilberte? Exatamente. Eu sou do Maranhão, eu posso falar. O Nordeste, como a gente gosta de falar aqui no canal, foi o grande escudo democrático nas eleições de 2018. Foi o Nordeste com outras regiões, mas o Nordeste foi o grande escudo que impediu a vitória do Bolsonaro em primeiro turno. Imagine se o Bolsonaro tivesse vencido em primeiro turno. A devastação seria muito pior, muito pior. Ele foi para o segundo turno com o Haddad. Mas foi o Nordeste que segurou as barras, que segurou a barra. Agora, o Nordeste não tem essa resiliência, essa força de lutar contra as injustiças, contra o autoritarismo de agora, não. Quem conhece minimamente a história da região sabe que ali tem uma história secular de resistência. Uma história secular de resistência. Vou citar um exemplo. O estado do Ceará é chamado, por exemplo, de Terra da Luz. Por quê? Porque é um dos primeiros estados, ou da época, província, que foi libertando oficialmente da escravidão negra. Estou citando um exemplo apenas. Então, o Nordeste tem histórias monumentais de resistência do povo contra o arbítrio, contra o autoritarismo, contra a violência. Ou do senhor de engenho, que mandava e desmandava com mão de ferro e com muita violência, ou da própria coroa portuguesa. Então, é importante enxergar isso. Essa resistência do Nordeste, essa luta brava de um povo maravilhoso do Nordeste, não é de agora, por causa do Bolsonaro. Mas, em 2018, o Nordeste se colocou como escudo democrático. E agora, nas eleições desse ano, 2022, o Nordeste, junto também com o Sudeste e outras regiões, deram a vitória a Luiz Inácio e Lula da Silva. Se você pegar dos nove estados da região, teve estados como a Bahia, o Ceará, que deram números estrondosos para Lula em relação a Bolsonaro. Por conta disso, o Bolsonaro resolveu escolher o Nordeste como a região para ele retalhar, para ele se vingar. E a gente quer rapidamente mostrar a matéria para você que segue aqui o nosso canal. Enquanto eu vou compartilhando, eu vou repetir os pedidos. Por favor, compartilhe com seus amigos e amigas, vire membro se você puder, ajude a gente, ou continue, né, ajudando a gente aqui nessa luta. Está aqui a matéria, eu vou mostrar só um pouquinho. Últimos dias, está lá na revista Foro, está vendo? Últimos dias, a última vingança de Bolsonaro contra os nordertinos. Antes de deixar o cargo e entrar para sempre no ostracismo, o ainda presidente de extrema direita, irado com a região que mais apoiou Lula, segue fazendo das suas. É um texto do Henrique Rodrigues. Jair Bolsonaro, o ainda presidente, ao que tudo indica, segue alimentando o próprio ódio contra os nordestinos. O candidato derrotado à reeleição, que sempre deu declarações pouco respeitosas sobre o povo daquela região brasileira, só viu seu sentimento de xenofobia aumentar depois de perder de forma acachapante para Luiz Inácio Lula da Silva do PT nos estados do Nordeste. Nos últimos dias, com a faixa presidencial e fadado ao ostracismo e a lata do lixo da história em decorrência de seu mandato caótico, estridente e recheado de crises, sobretudo a socioeconômica, o governo Bolsonaro suspendeu, desde o fim de novembro, a Operação Carro-Pipa, uma antiga medida que leva água às regiões mais secas do semiárido nordestino, onde brasileiros e brasileiras dependem desta ação governamental para sobreviver. Uma reportagem, veiculada na noite de ontem, dia 23, pelo Jornal Nacional da TV Globo, mostrou que famílias chegam até a guardar o que resta de água na sala de casa, num recipiente improvisado no município de Solânia, no sertão da Paraíba. Abre aspas. Esta semana termina. Quando acabar, não sei onde buscar, diz o agricultor preocupado ao repórter. Então está aí a última vingança de Bolsonaro contra os nordestinos. Passe para frente. Compartilhe o máximo. É a forma que você tem de ajudar. E vire membro aqui do canal. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.